Depois de receber denúncias de telespectadores, a nossa equipe foi até o cemitério São Sebastião, lá no Iririu. Você acredita que tem gente com capacidade de destruir túmulo? Aliás, o ser humano, eu não duvido de mais nada, é capaz de tudo. Destruir túmulo, vandalizar túmulo. Essa lazarenta aí, eles não devem ter parente morto, não devem. Então já acabou-se, né? Até ossos levaram ou deixaram exposto no cemitério. Vamos ver essa matéria ali. A Dona Isaura chegou para limpar o túmulo do marido no cemitério São Sebastião, mas encontrou o local depredado. Morre, não pode nem descansar em paz, depois de morto. Quem é que vai agora arrumar isso aqui? Quem é que vai pagar? Vai sair do meu bolso, será? A situação se repete em outros túmulos. Neste, os criminosos até tentaram arrancar a porta, mas desistiram. As marcas ficaram no alumínio. E é justamente este material que eles vêm buscar. O metal é vendido para os ferros velhos. O Roberto teme que o túmulo dos pais seja alvo dos bandidos. Alguns não foram mexidos ainda, mas outros já, uma grande maioria já, foi afetada com isso aí. Isso aí não deixa de ser um prejuízo para cada um aí, né? Aqui a gente consegue perceber que os criminosos escolheram algumas regiões específicas do cemitério para cometer os furtos. Esse túmulo, por exemplo, está sem porta. Logo aqui ao lado, mais um túmulo que foi furtado. E aqui atrás, dois túmulos também furtados. Esse ponto fica exatamente nos fundos do cemitério, o que acaba facilitando a ação desses criminosos. Já aqui da rua, não é possível ver nenhuma movimentação que acontece aqui dentro do cemitério. É justamente onde está o túmulo do marido da dona Tereza, que morreu há 13 anos. Qual é o sentimento de chegar e ver o túmulo assim, vandalizado? Meu Deus! Quem que gosta de ver, né? A gente saber que é uma pessoa que a gente ama, que a gente quer bem e está ali, rebentado. Já neste outro túmulo, o vidro foi quebrado. Nada foi levado, mas a ação dos vândalos trouxe muita tristeza para a dona Rosália. Eles roubam as flores, eles quebram, eles estragam. Então, a gente que é filho, que é meu pai, minha mãe que está aqui, meu marido está ali embaixo. E a gente é da família, a gente sente muito. Encontramos também este túmulo aberto e cheio de água. E a poucos metros dali, uma situação ainda mais absurda. Há poucos dias do feriado de finados, nossa equipe veio até o cemitério São Sebastião e encontrou essa situação aqui, um túmulo quebrado com ossos completamente expostos. Inclusive, o crânio da pessoa que foi enterrada aqui em um grave flagrante de crime ambiental. Corpos em decomposição liberam um líquido chamado necrochurume. Quando a substância é levada pela água da chuva, por exemplo, e entra em contato com o solo, ela pode contaminar o lençol freático. Além, é claro, do mal-estar causado a quem frequenta o cemitério. Nós entramos em contato com a prefeitura de Joinville e pedimos uma posição, né, Drica? Sobre esse assunto. E até a exibição da matéria, até agora, a reportagem não obteve nenhuma resposta. E até a exibição da matéria, até a exibição da matéria, até a exibição da matéria,